A gente teve aqui ontem a super quarta, hoje já de manhã já foi a super quinta, com uma série de bancos centrais subindo juros. O Fed veio como esperado com 75, mas com um tom muito mais duro do que o próprio mercado esperava, avisando a taxa vai subir até o final do ano, provavelmente para 4,5 pelo gráfico de pontos, e vai subir mais o ano que vem para 4,75 pelo gráfico de pontos. O mercado já precifica um Fed Funds no começo do ano de 5%, uma taxa impensável há poucos meses atrás, e o Fed deixou claro, eu vou desacelerar a atividade, eu vou criar desemprego, o crescimento vai ser muito menor do que a gente espera, porém a inflação machuca o americano e eu preciso tirar esse peso das costas deles. Então o mercado agora vai se reajustar. Ontem, durante a entrevista coletiva, o mercado reagia bem ou mal, bem ou mal, e demorou um pouco para cair na real, que as coisas vão piorar muito antes de melhorarem. Então é melhor aceitar essa piora e sair da frente do que pagar a conta, porque se tem uma coisa que ficou clara ontem no discurso do Fed e está ficando cada vez mais clara no mundo, o dinheiro barato e fácil acabou e a fonte vai secar.